Música Ô Luciano, vamos caminhar um pouquinho com ele, vamos agora na igreja de São Francisco que é a igreja considerada a Ledoar ela, o mundo todo conhece, vem pra cá, vem com a gente eu vou acompanhar a Ledoar, não é todo dia que esse homem vem aqui em Salvador não é um dos grandes apresentadores, repórteres de São Paulo lá o programa Alegria Geral que está arrebentando olha lá a baiana linda dando um tchau pra ele o povo reconhecendo o Ledoar Dantas aqui visitando o nosso centro histórico de Salvador Ledoar, nós estamos próximos agora da igreja de São Francisco que está aqui no Cruzeiro é uma das igrejas respeitadíssimas pelo fato ela ser toda por dentro, ela é toda desenhada em ouro ela tem uma cobertura em ouro e você disse que vinha aqui fazer essa matéria com a gente você veio marcar a presença aqui com a gente então chega pra cá, vamos lá Ledoar, é uma emoção muito grande estar aqui no Pelourinho, né? é uma emoção muito grande porque isso aqui, queira ou não queira aqui não é do Brasil, aqui é do mundo, né? todos os artistas do Brasil e do mundo já estiveram aqui, né Paula Xé? nessa igreja, aqui nós temos, aqui vieram todo mundo Michael Jackson, todo mundo então isso aqui, o Brasil, isso é um sonho Zé Lobo, Zé Lobo, olha aquele artista lá isso aqui é um sonho vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá com ele, aqui Zé Lobo, é um dos grandes artistas dessa terra Zé Lobo, minha Bahia esse daqui, Zé Lobo, é Ledoar Dantas do programa Alegria Geral lá de São Paulo, da Band e veio nos visitar aqui em Salvador está levando alguns artistas pra São Paulo esse é um grande artista pra ser convidado já de antemão já está convidado pro programa Alegria Geral é o programa da família brasileira recheado de coisa boa com Marcelinho Carioca no esporte Sheila Mello na transformação eu, Hulk Magrelo na diversão comandado pelo apresentador maravilhoso Paulinho Cidade fico feliz pelo seu convite seja bem-vindo a nossa Bahia a terra que a gente claro, amigo e irmão aqui seja bem-vindo a Band mais uma vez aqui nos prestigiando e será um prazer imenso participar do seu programa um abraço esse é o Zé Lobo estamos juntos, um abraço valeu Zé grande Zé Lobo, vamos lá acompanha, vem com a gente olha lá Ledoar, vamos agora na igreja de São Francisco nesse momento você está aqui num cruzeiro local onde grandes artistas pisaram como Michael Jackson, Spike Lee e Paul Simon é o nosso grande também o mestre espanhol o Julio Iglesias também tem que ver o seu histórico e hoje quem está aqui é você, meu amigo diretamente de São Paulo do programa Alegria Geral o Eduardo Dantas rapaz, olha pra mim também eu estou até meio emocionado viu, porque você como é um grande comunicador é Simone te dando um chão lá também, a Baiana a Baiana é aí, meu querido eu estou feliz eu já disse a você que eu estou feliz também estou encantado pela segurança eu vejo também vocês do Brasil eu vejo aqui que os turistas estão aqui pra cima e pra baixo muito policiamento a gente vê todo lugar existe a desavenciazinha mas aqui a gente fica feliz de ver o povo passeando as crianças a gente está muito feliz e estou muito feliz mesmo quero dar um abraço para o pessoal de São Paulo e dizer que quando vocês verem dá uma olhada vem aqui vem o Pelourinho tem que vir você vai pra igreja ou não vai? vamos lá vamos lá dar uma olhada a igreja de São Francisco que é toda de ouro acompanhar você, Ledoar olha, lá em São Paulo nós temos também locais com certeza respeitados lá que muita gente quer conhecer mas você sabe que o coração do Brasil é aqui tudo começou aqui na Bahia exatamente eu queria que você falasse um pouco dessa resistência que é pisar no chão do Centro Histórico de Salvador do nosso Pelourinho querido e agora diante de uma das igrejas que foi uma das primeiras a ser construídas aqui no Centro Histórico e ela por dentro é toda em ouro você que gosta de ouro dá pra ver aí no seu dedo você que é um homem do ouro nesse momento aqui Cruzeiro São Francisco na igreja de São Francisco aqui dentro é considerado um dos locais mais respeitados da Bahia o povo católico ama esse local porque é uma das únicas igrejas do Brasil que ela é toda coberta as imagens todas cobertas em ouro e o nosso amigo Ledo Ardantas ficou encantado com essas imagens do século XVIII inclusive daquela Irmã Dulce sabe que Irmã Dulce já morou em Aracaju já morou em Aracaju foi moradora de Aracaju que isso é uma santa que ajudou tanta gente é tanto que fizeram o hospital a de Irmã Dulce isso aqui é um encanto a gente fica maravilhado convidar o Brasil pra vir pra cá que imagem século XVIII século XVIII um quadro desse sai que coisa coisa maravilhosa a gente fica encantado 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 e eu vou vir com o programa pra cá pra gente fazer uma matéria uma apanhada eu vou trazer o programa toda essa beleza da Bahia vamos ficar aqui uma semana só colhendo coisas boas como essa aqui Paulinho Taíla Eduard Dantas veio nos visitar aqui no centro histórico de Salvador no Pelourinho e vamos girar com ele já passamos pelo terreiro de Jesus agora igreja de São Francisco pode esquecer e vamos agora não te cortando mas já cortando pode esquecer das redes sociais vá lá ledudantas arroba ledudantas no Instagram e veja toda essa matéria vocês que me seguem que vão lá curtir dá um milhão milhão e meio de visualização curta e vá lá nas marcações vai ter lá Paula Xer vai ter lá TV Luciana e vocês vão lá curta também vá lá e dá uma curtidinha Lu vamos com a gente fazer o tour então vem com a gente estamos no Pelourinho centro histórico de Salvador vamos nessa TV Lysvideu filmagens em geral a qualidade faz a diferença vamos lá